bom dia gente tudo bem com vocês na areia limpa gente hoje resolvi trazer o celular para poder gravar para vocês eu tenho medo de trazer, eu estou sozinha aqui descendo aqui assim você vai ter acesso lá na represa de guarapiranga descendo aqui agora eu vou voltar, eu acho que aqui dá uns dois quilômetros e pouco gente então aqui eu já andei muito por aqui, aí depois eu parei e agora eu estou voltando de novo gente é ruim gravar sozinha hein, porque você tem que ficar segurando o celular e às vezes a imagem fica ruim esse horário aqui já não tem quase ninguém gente olha que lindo esse pé de abacateiro, está cheio de abacate gente esse horário aqui já não tem muita gente mais porque o sol está muito quente, o pessoal vem mais seis e pouco, seis horas da manhã agora, deve ser mais ou menos umas sete e meia ou vinte para as oito, mais ou menos assim e aqui está um fresco muito gostoso tem a represa lá em baixo gente, vou te dar um conselho se você é sedentário meu filho, comece viu porque aí você vai deixando, deixando, deixando depois você vai desanimar para começar é sério então ai estou gravando aqui um pouquinho para você ai tem um bichinho aqui e o sol está esclalando gente, de frente aqui assim é um condomínio tem um portão ali ai tem um portão ali antes dá para você entrar lá embaixo e sair aqui ai o pessoal acabou fechando para a segurança do condomínio mesmo mas mesmo assim a gente tem tipo um retão e o bom que aqui é tipo uma terra assocada, sabe não é asfaltado tem um pedaço que é asfaltado mas a maioria não é asfaltado gente, olha só essa subida aqui ela não é muito para assim ai meu Deus, esqueci a palavra ai dá para você correr um pouquinho aqui para acelerar um pouquinho os batimentos cardíacos gente, como eu estou fora de forma eu não aguento muito para aí então gente, é isso dá uma subida, né olha como você está quando você está fora de forma é assim, gente vou mostrar a paisagem enquanto eu descanso gente é eu quero mandar um abraço para uma pessoa lá do norte gente é uma senhora muito simpática depois se você quiser você dá um pulo lá no canal dela ela eu vou falar assim ela faz fofoca ela comenta sobre esses artistas sobre o que está acontecendo mas eu acho ela bem divertida o nome dela é Dizinizia Batista e também eu quero mandar um abraço para um outro rapaz gente, eu não me lembro o nome dele ele viu o meu vídeo e falou assim é eu vou te dar uma dica coloca tags nos seus vídeos para o próprio sistema é colocar o seu vídeo, né em evidência mas até agora eu tentei tentei não consegui mas vou conseguir e aí eu quero agradecer a ele também por essa dica gente é legal, né quando a pessoa nem te conhece e quer ajudar você não é legal isso? era bom se todo mundo ajudasse o outro mesmo, né porque a gente que tem conteúdo no YouTube sabe o quanto que é difícil, né e é isso, gente eu vou parando por aqui vou desligar e beijo para você feliz 2020 bora caminhar bora queimar banho bora queimar gordura tchau tchau